Autoridades chinesas anunciaram no sábado que o número de mortos pelo novo coronavírus chegou a 259 pessoas. Em todo o país, existem quase 12 mil casos confirmados. Os Estados Unidos emitiram um alerta de viagem de nível 4, pedindo aos americanos que não viajassem para a China. Também anunciaram a proibição temporária da entrada de estrangeiros que viajaram para esse país nas últimas duas semanas. Outros países decidiram vetar a entrada em seu território de viajantes da China, como Vietnã, Mongólia, Singapura, Israel, além de Guatemala e El Salvador. Países africanos destacaram pessoal de saúde nos aeroportos e suspenderam os vistos de entrada chineses. Yuan, uma cidade com cerca de 11 milhões de habitantes, permanece isolada desde 23 de janeiro para tentar conter a propagação da epidemia. Os 56 milhões de pessoas que vivem na área isolada, na província de Hubei, não podem deixar a região, incluindo milhares de estrangeiros. Cerca de 20 países declararam casos, especialmente de pessoas que chegaram da China. No Reino Unido, os dois primeiros casos foram confirmados na sexta-feira, ambos membros da mesma família. Na Rússia, há também dois casos do novo coronavírus.